Música Dizer que é de uma alegria extrema e dizer também que é muito importante participar dessa formação, mais uma etapa da formação de vocês enquanto acadêmicos. Desejo a todos sorte na mini competição que começará hoje e dizer para vocês também que aproveitem desde o início até o término desse PCC, porque é mais uma etapa, é mais uma fase de aquisição acadêmica, aquisição de experiência e para desenvolver uma boa etapa, um bom trabalho a partir de hoje. E aqui com vocês a gente percebe o quanto nós podemos contribuir para o crescimento da cidadania. O esporte é ferramenta imprescindível para a transformação das realidades sociais. Nós podemos e queremos construir este objetivo. Parabéns e bom trabalho para cada um de vocês. Obrigado. Obrigado. Parabéns e bom trabalho para cada um de vocês.